Fala rapaziada, como é que cês tão? Passando pra avisar rapidinho que o estoque do fone Zeus Lá na Redragon, esse fone aqui maravilhoso Eu tirei o microfone, mas ele vem com o microfone também Completinho, no Dalian Ele já tem estoque lá no site, então acesse já Redragon.story e utilize o cupom PIP20OFF Para ganhar 20% de desconto Repasse para os seus amigos, para sua família Já pede de tratar um fonezão de qualidade Redragon, a melhor do Brasil Precisa de mouse, teclado, fone, monitor, gamer, geladeira Tem tudo lá, Dalian Ah, eu queria descer A vida, a vida é quem é viver sofrer Você terá uma morte rápida Eu vou de vende, ninguém vai me parar E essa malha aí da sua avó? E é isso, isso aqui é um roupão da Old Spice, cachorro Aqui ó, Old Spice, game arena Eu tô de regata, ele é um maior frio Eu meti logo o roupão, fio, olha lá Imagina eu daqui 20 anos Acordo de manhã Saio, pego meu jornal Imagina eu daqui 20 anos Pego meu jornal 20 anos, jornal De roupão em chinelo, de roupão em chinelo Sem a camisa, ignora a camisa Finge que eu tô com o peito aberto Aí eu paro na frente da sacada Olha a natureza Entro em casa E passo o dia de roupão A meta é, mano, quando eu ficar velho Ficar só de roupão Uma barriguinha de tiozão Não tão grande Barriguinha ali Nossa, e quando eu ficar velho Eu vou pintar o cabelo de rosa Nossa, tem a tortinha de limão lá na geladeira, mano Você fala que eu vou pegar logo mais As minhas primórias Sempre quando eu crescer quero ser que nem você A ponte é minha armadura Mamma minha grossa rola Rx, 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 Rx Respeito, Pipe Não dá nem pra ficar feliz Depois de fazer uma play dessa E tá tocando essa bosta Desse love hip hop Que é bom Mas é muito calmo, né? Após uma boa e velha grande crescente Vem a boa e velha trollada E eis e fiques, muito obrigado por dois meses E subs, salve irmão Dois meses Tchuu Tchuu Coração E eis e fiques Tchuu months Tchuu Ah, porra Eis e fiques Sabe tudo Sabe tudo Pimpi linda Pimpi linda Pimpi linda From Brazil Uau Perece até pra ir com o YouTube Demorou Só lava ela Não sei se ela tivesse ult Acho que não 8x0 Jogando dia de carry Quem imaginou isso um dia Eu não imaginei E aí Mano, que jeito bosta de morrer Ele diz porque tu merece um Prime Cara, tudo a tudo é que eu não mereço um Prime Eu mereço vários Porque o que eu me dedico aqui Não tá escrito Faça chuva, faça sol Esteja feliz, esteja triste Eu venho aqui todos os dias Entregar uma gameplay Não importa do que Não importa se é boa ou se é ruim Eu, Pimpi linda Narigudo Tô aqui sempre Surpreendendo Fidando Todos os dias Tem que falar que aqui é um mix De, né? Coisas Tituações Tiltes Tudo Solado Só emagrece Eita Eu achei bom Até me arrependi de ter dado Subir pro Yoda Nem joga LOL Mas essa porra Rapaziada Vocês Tão no trotos Cadê os iodistas? Tem iodista no chat aí? Eu vou passar a visão pra vocês aí O iodinha É Ele entrou no mundo das drogas Tá lá jogando New World Igual um cracuda Aposto que não tá nem dormindo Rapaziada Rapaziada Acorda Hello Hello Rapaziada Prime Tem que ser aqui No canal do Pimpi Menta Faça como o último sub O Batsum Dê o sub Rapaziada Dê o sub A gente tem essa viagem A gente tem que encontrar todas as paradas Você não tem medo que eu ganhei vários bagulhos Não Já ganhei vários bagulhos Mas a maioria as camisas O pijama dá tudo Traga ele aqui e eu acabo com essa história Mano fala assim Fala assim Fala assim Pimpi Mentinha do meu coração Pimpi Mentinha do meu coração Não Fala direito Pimpi Mentinha do meu coração Pimpi Mentinha do meu coração Pimpi Mentinha do meu coração É agora É agora Só vamos rapaziada 2-2 Seja o que Deus quiser Vamos mano Foco força e fé mano 3-F Foco força e fé Tá minha aqui hein Não, tá não Olha a merda aqui Tu tá aprontando meu parceiro Isso aí é meme velho A moral que o cara voltou Cara drag mesmo Cara drag Jugu Ah não faltou um mini Eu vou pegar Caralho Tu nogão smite hein Oh caralho Esse aí ajuda animal Porra Meu ainda enche o meu saco mano Nossa eu vou te botar no mestre Fih Depois eu vou deixar a natureza te administrar Me botar no mestre cara Tu é horrível Beleza Tu é um smite cara 5 games É pô Beleza Eu quero ver mano Tu jogando uma semana no mestre Onde você vai parar Eu pego um challenger Pega 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 challenger Vai vir direto Vai então pô Mata Vai 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 Obrigado Nossa joga demais Aqui é a deusa Soraca a deusa da porra toda Pode anotar Hoje é 200 Pdl Junis King no rank Se eu pegar master Claro Vai tomar o placo do Junis King Vai tomar Vai tomar O Junis King vai te matar O Junis King vai te caçar Pô Isso é o que tá agora Na MDC Ah Daí porra Tu Caralho Porra Pode fazer um videozão do caralho Porra Vai Deve ser da hora Imagina Hein Putecido Me ajuda aqui Converzinho 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 Bate na torre Aê porra Uia Vai intimidar Eita Bebe água Bebe água Para roubar É porque eu não tinha smite Essa soraquinha é o bicho da goiaba Melhor soraca do jogo Passar manteiga de cacau Que o Benção tá porra Consumindo muita água É o Junis King Caralho Depois de 6 anos Nesse jogo Ai Ele veio Rapaziada Ai meu Deus Ai 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 Bate for a selfie Bate for a selfie Cadê meu óculos Ai meu Deus Essa tela vai ficar aqui até amanhã Vai ficar até amanhã essa tela rapaziada A live encerrou por hoje Mas é isso rapaziada Valeu todo mundo que acompanhou Vou ficando por aqui Eu vou Vou gancar lá O Bençola Amanhã tamo ai Tomorrow Estaremos ai